Oi, pessoal! Aqui é a Ana. Hoje eu vim mostrar pra vocês os livros que eu li no mês de fevereiro de 2019 e foram três livros e o primeiro deles foi o Nove Desconhecidos. Esse daqui foi o primeiro livro que eu recebi na caixinha do Intrínsecos, que é um clube literário, então todo mês você recebe um livro surpresa e é um livro que vai ser lançado pela editora intrínseca daqui a alguns meses. Então a gente, os assinantes, recebemos antes, né? Alguns meses antes. E todos vêm numa capa assim, com cores diferentes, mas em capa dura, assim, bem bonitinho. E esse livro aqui, então, Os Nove Desconhecidos, eu gostei muito dessa história. Ele é da mesma autora que escreveu aquele Big Little Liars, que deu origem àquela série lá, que tem a Nicole Kidman e outras atrizes aí, e é uma série muito premiada, muito legal. Então esse livro aqui, Os Nove Desconhecidos, ele vai contar a história de nove pessoas que vão passar dez dias numa espécie de spa de luxo, né? A Tranquilo Room House. Assim, os motivos que levaram essas pessoas a se hospedar, a passar esses dez dias nesse spa, são diversos, né? Então a gente tem uma escritora lá que é na faixa de 50 anos, divorciada duas vezes, e que acabou de levar um golpe de um cara pela internet, que tá lá, tipo, meio deprimida porque o livro dela, o novo livro dela, foi recusado por todas as editoras. Então ela tá naquele momento bad da vida. E daí ela acha que vai ser legal ficar dez dias ali, né? Fazendo todas aquelas terapias que eles propõem e tal. A gente tem um casal jovem também que tá passando por dificuldades no casamento, então eles tão ali quase se separando, eles decidem ir pra lá meio que como uma terapia de casal. A gente tem também uma outra família lá, um pai, uma mãe, uma filha que acabou de perder. Eles perderam um filho, né, que era gêmeo dessa filha, então eles tão lá também nesse luto ainda e vão pra lá. Ah, enfim, são nove pessoas, assim, com histórias diferentes. Então tem gente que tá indo pra lá porque quer emagrecer, os outros tão fazendo terapia de casal, o outro quer superar um trauma, enfim. São motivos diversos, pessoas diversas, mas o fato é que todos eles se interessam por essa proposta desse local, que é uma transformação geral, tanto no corpo quanto na mente. Então esse local promete que você vai passar dez dias ali, tipo, livre de toda a tecnologia, então não pode ter celular, não tem TV, não tem nada, livre de bebidas alcoólicas, de chocolate, de açúcar, de... Enfim, você vai fazer uma desintoxicação, não só no corpo, mas também na mente, porque vão ter várias terapias, tipo yoga, umas terapias doidas lá, enfim, várias terapias que prometem que você vai sair dali mudado, vai sair dali mais leve, vai sair dali outra pessoa, vai perder peso, e também na parte mental você vai sair melhor. Então essas nove pessoas se interessam por esse programa e vão. Então são dez dias que elas vão ficar lá, tipo, isoladas do mundo, fazendo aquele... todo aquele programa ali que eles prometem. E aí vão acontecendo coisas, né, porque essas terapias, essas coisas que acontecem nesse spa, são bem esquisitas, né, são assim, meio diferentes do que a gente espera de um spa. E aos poucos eles vão percebendo isso. Então é um livro bem interessante, eu gostei bastante, ele é grosso, tem acho que quase 500 páginas, mas você lê muito rápido, porque é muito dinâmico, assim, cada capítulo é narrado por um dos personagens lá. Então, tipo, você consegue entrar mesmo na história de cada um deles, cada um tem uma história particular, tem um drama pessoal, e você vai acompanhando isso, vai entendendo, né, por que que eles estão ali, o que que tá acontecendo. Então, assim, é muito interessante, eu gostei muito. Foi uma primeira experiência, assim, da caixinha da Intrínsecos, que eu amei. Eu super recomendo, como eu falei, ainda não tá disponível nas livrarias, mas daqui a alguns meses vai tá, lógico, com outra capa. Mas eu super recomendo, porque foi muito interessante esse livro. O outro livro que eu li foi esse daqui, A Poeta X, da Elisabeth Acevedo, acho que é esse o nome dela. E eu também achei esse livro bem interessante, ele conta a história, então, de uma menina negra, a Xiomara, e ela gosta de escrever poemas pra ela mesma, às vezes ela conta, assim, pra alguém, mas, assim, ela tem um caderninho lá em onde ela escreve, tudo que se passa na vida dela, as dúvidas, as coisas, ela gosta de escrever, e o livro inteiro é isso, é ela narrando, então, a vida dela, e a diagramação dele é muito interessante, porque é como se fossem poemas, olha, então você lê muito rápido. Não é aquele poema, assim, que é todo rimado, que é, às vezes, até meio chatinho de ler, é ela contando, só que, assim, em frases mais curtas, tá, ela contando as coisas que acontecem com ela, mas em frases mais curtas. Então, aqui, a vida dela, ela mora com a mãe, com o pai e com o irmão gêmeo, e a mãe dela é muito religiosa, muito mesmo, ela é católica, e ela é muito, aquela católica muito católica, que, tipo, tudo é pecado, e a mãe obriga ela a frequentar a igreja, a frequentar as aulas lá pra fazer a crisma, e ela tá no momento ali da adolescência que ela tá meio que duvidando, ou não duvidando, mas questionando algumas coisas, até em relação à igreja e tal, e a mãe não tolera isso, porque, como eu falei, a mãe é muito religiosa, e meio que obriga ela a ser também, então ela não pode fazer várias coisas, ela não pode namorar, ela não pode fazer várias coisas, daí ela se apaixona por um menino ali, vai dar problema, mas é muito interessante que ela vai contando isso tudo através do que ela escreve, dos poemas dela, a vida dela na casa dela, os problemas com a mãe, o relacionamento dela com o irmão gêmeo, com os amigos, com esse menino que ela começa a gostar, o primeiro amor, o primeiro beijo, aquela coisa toda, então é bem interessante, eu achei muito legal, e como eu falei, você lê muito rápido, porque a diagramação é toda, assim, como se fossem poemas mesmo, então você lê muito rápido, e eu gostei bastante da Poeta X, muito interessante mesmo. E, para finalizar, o último livro que eu li aí, nesse mês de fevereiro, que foi um mês escorrido para mim, eu li no Kindle, então eu vou deixar a capinha aqui, é um livro chamado O Poder, que é muito interessante também, porque ele, basicamente, é um livro onde as mulheres ganham poderes, poderes, né, tipo, de eletricidade, né, começa a acontecer ali que, meninas, por volta dos 14, 15 anos, começam, tipo, do nada, a ter poder, um poder de eletricidade, eletrocutar umas pessoas, tipo, um, né, uma eletricidade que sai delas mesmo, e a princípio começa, então, com meninas nessa faixa de 14, 15 anos, por aí, adolescentes, mas se essas meninas, tipo, dão um choque numa mulher mais velha, essa mulher mais velha começa a ter esse poder também, e a partir daí, a gente começa a perceber que as meninas que estão nascendo, as bebezinhas, bebês, meninas, já nascem com esse poder, então, a gente tá formando ali uma geração de mulheres poderosas, né, e causa muitos problemas, porque logo de início, todo mundo não sabe o que tá acontecendo, vem cientistas, vem biólogos, vem gente de tudo quanto é especialidade, pra tentar descobrir por que que isso tá acontecendo, como que umas garotas de 14 anos tão começando a eletrocutar as pessoas, então, assim, ninguém sabe o que tá acontecendo, mas aos poucos, eles não entendem, mas eles vão ficando claro que isso vai ser uma coisa permanente, já que as próximas gerações, as meninas já estão nascendo desde bebês com esse poder, e aí, assim, logo de início, as mães, por exemplo, dos meninos, ficam desesperadas, tipo, já, logo de vídeo, tem escola pra menino, escola pra menina, porque as meninas, às vezes, machucam os meninos, elas dão choque nos garotos, até sem querer mesmo, mas, enfim, é muito interessante, porque aí as mulheres, elas vão ganhando, elas têm esse poder, mas elas vão ganhando um status na sociedade, que a gente sabe que, hoje em dia, a nossa sociedade ainda é bem patriarcal, então, tipo, nas grandes empresas, a grande maioria dos grandes gerentes, dos grandes diretores, das grandes empresas, ainda são homens, então, assim, nesse mundo aí em que as mulheres ganham poderes, elas vão subindo, vão se tornando ali, né, um mundo meio que dominado, mas, pelas mulheres, os homens não curtem isso, obviamente, né, mas, assim, é muito interessante, é uma, né, uma fantasia, porque é uma coisa meio, né, surreal, você ter poderes mágicos ali, poderes de atrocutar as pessoas, mas mostra que, como você tendo poderes, tipo assim, as coisas mudam, entendeu, tipo, gente, é muito interessante, sabe, eu gostei bastante, assim, é um livro meio feminista, assim, né, apesar de que eu não sou aquelas feministas doidas que tem por aí, mas, assim, eu gosto do tema, então, eu achei muito interessante, e se você tiver a oportunidade, leia, O Poder, muito, muito bom, uma história muito legal, que te faz parar pra pensar, e refletir em várias coisas, que a gente vê que tá acontecendo por aí, e ele mostra isso de uma forma mais exagerada, obviamente, mas, né, te dá pra você refletir em muitas coisas. Bom, então é isso, esses foram os três livros que eu li no mês de fevereiro, fora isso, eu comecei a ler, vou pegar aqui, isso é um calhamaço gigantesco, eu comecei a ler Os Miseráveis, do Vitor Hugo, são 1.500 páginas, então ele é bem grosso, ele é muito pesado, é pra fazer ver, é, academia isso aqui, tá, é, e eu tô lendo, eu tô acho que na página 200 e um pouquinho ainda, é, eu tô lendo bem devagarzinho, tipo, eu leio um pouquinho, porque eu fui intercalando esse daqui com outros livros que eu vou lendo, então, acho que eu vou demorar alguns meses pra conseguir terminar isso aqui, mas, quando eu conseguir terminar, eu mostro pra vocês, mas é uma história que eu amo, é um livro muito interessante, apesar da grossura, é, é um livro, ai, muito, muito, que eu amo, tô amando a história, é, eu já conheci a história porque eu já tinha assistido o filme, mas, gente, ler é outra coisa, né, então, é, tá aqui, é bem pesado, e quando eu terminar, eu mostro pra vocês, bom, então, é isso, é, beijinhos, até a próxima. Tchau,